É o avião que tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende, solta Vai contraindo, contraindo, contraindo Olha menina, toda se exibindo Lá em Bahia você quer chamar de bezerro Olha pega, pô Olha tu, Fred Ô novinha do Popó Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Chega o avião que tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Que vão embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo E água, raiz Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Prende, solta Vai contraindo, contraindo, contraindo Ai, papai John Lindo, bicho Figueiredo Jão Vai M-D-C-T-A Contrai, meu amor, vai Ai, DJ Busquinha boa, vai Elas gostam Quem gostou mais barulho Cadê as meninas que vão no chão Com o chão de avião Eu vou fazer Que é pra você Eu vou fazer Pede a vergonha e vai até o chão Que é que é o avião Vai, vai Vai rabetão, tão Rabetão Vai rabetão, tão Ai Vai rabetão, tão Rabetão no chão Vai rabetão, tão Joga na pressão Joga na pressão Ai, tu quer swing, do me Servião Eu vou fazer Eu vou fazer Uma serenada Que é pra você Dança, tão Dança, penada Eu vou fazer Uma serenada Que é pra você Dança, dança Vai rabetão Vai rabetão, tão Vai rabetão Vai aqui meu amigo John Lindamiss Do Brasil para o Mundo DJ meu amigo Alisson, as joias do artista As suas espinhas 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 As quações As suas espinhas Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Fala pro dono do bar, ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém é de ninguém O mundo gira depois da tequila Torna o som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, para a novinha nessa Eu já tô vendo, para a novinha nessa Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo Sucesso do amigo gigante lá, o Santana É na pegada, no swing do chanel É 20, 70, 70, 70, 70, 70 Hoje eu levante a mão e dá um gritão Dinheiro nós não tem não, agora paixão nós tem com força Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não se é mais, se é noite ou se é dia E eu que plantei tanto amor Pode mais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não se é mais, se é noite ou se é dia Plantei tanto amor Plantei tanto amor Olha toda essa dor Aparece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Eu tô só o pó Eu tô na pior Eu tô só o pó Elite CDS Solta papai Gravando tudo Fala o nome dele DJ vai Elite CDS Maravilha 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 Solta errada Solta errada Solta errada Mas você paga de santinha Mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito Sapadeza Você paga de santinha Mas eu tenho certeza, na sua testa tá escrito safadeza Eu peço um beijo, você vira o rosto, eu peço um abraço Você morreu, eu digo que mais é gostoso, fica do lado meu beijo novo Eu senti que você quer, você sabe que eu quero também Facilita, bora, bora, minha santinha Bem agora eu sou Xandinho, não tem pra ninguém Mas você paga de Santinho, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de Santinho, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Você paga de Santinho, mas eu tenho certeza Na sua testa tá escrito safadeza Mas você é minha escatinha, descanso, eu não tenho certeza Eu peço o peito, vou ter o meu rosto, eu peço a amar você Eu fico aqui, mas eu tô dentro do lado e eu quero de novo Eu sinto que você quer, você sabe que eu quero também Facilita, bora, bora, ou minha santinha, vem agora, eu sou o Xandinho, não tem pra ninguém Aí você paga de santinha, mas eu tenho certeza, na sua testa tá escrito, sabadeira, você paga de santinha, aí vai, Guilherme Aí mandei paga de santinha, mas eu tenho certeza, na sua testa tá escrito, sabadeira, você paga de santinha Ao vivo de Goiânia, joga no swing do Xandinho, safadeza Toma Meu amigo Shell, vitória da Corquise da Bahia Simbora, Shell Simbora, Shell Paraná, baraná, 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 bar